Com o término dos estaduais, o Campeonato Brasileiro enfim terá o seu início, e a Série A de 2023 promete ser uma das mais equilibradas dos últimos anos. Não só a Série A, mas também as outras divisões do Brasileirão terão o seu início, e nesse vídeo você vai conhecer os estádios e os mascotes dos clubes que disputarão as três principais divisões do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Então antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Pelo terceiro ano seguido, presente na Série A, o América Mineiro como de costume mandará seus jogos no estádio Raimundo Sampaio, popularmente conhecido como Independência. O mascote oficial do América é o Coelho. O Atlético Paranaense manda seus jogos no moderno estádio Joaquim Américo Guimarães, que conhecemos pelo famoso nome de Arena da Baixada. O mascote do Atlético é a família Furacão, mas com destaque especial para o Furacão. 2023 marca o ano de estreia do novo estádio do Atlético Mineiro, que até então é conhecido como Arena MRV. Como não é novidade para ninguém, o mascote oficial do Atlético é o Galo Doido. O Bahia retorna à Série A em 2023 e, reforçado com a SAF do Grupo City, promete fazer uma boa campanha e é na Arena Fonte Nova onde o Tricolor mandará seus jogos. O mascote oficial do Bahia é o Super-Homem. O Botafogo, como de costume, mandará seus jogos no estádio Newton Santos, que também é conhecido como Engenhão. O Alvinegro oficialmente possui três mascotes, o Manequinho, o Pato Donald e o Cachorro Biriba, que tem maior destaque dentre os três. O Corinthians vem mandando seus jogos na Neoquímica Arena, que também pode ser chamada de Arena Corinthians ou Itaquerão. O mascote oficial do Timão é o Mosqueteiro, mas o Santos, São Jorge e o Gavião também são mascotes secundários. O Coritiba, pelo segundo ano seguido, está na Série A e é no Major Antônio Couto Pereira onde o Coxa sempre manda seus jogos. O mascote oficial do Coritiba é o Vovô. O Cruzeiro retorna à Série A após três adições ausente e, por conta de atritos com a administração do Mineirão, o clube mandará seus jogos no Independência. O mascote do Cruzeiro é a Raposa, que recentemente passou por uma mudança de visual, mas que acabou não agradando os torcedores. O Cuiabá, pelo terceiro ano seguido, se mantém na Elite e é na Arena Pantanal, um dos palcos da Copa de 2014, que o clube manda seus jogos. O mascote do Cuiabá é o Peixe Dourado. Um dos candidatos a brigar pelo título, o Flamengo manda seus jogos no maior e mais mítico estádio do Brasil, o Maracanã. O mascote oficial do Rubro Negro é o Urubu. Assim como o Flamengo, o Fluminense também manda seus jogos no estádio jornalista Mário Filho. O mascote oficial do Tricolor é o Guerreirinho. Ao lado do Bahia, representando a região Nordeste na Elite, o Fortaleza manda seus jogos no estádio do Castelão. O mascote do Tricolor de Aço é o Leão. O Goiás, que em tempos passados mandava seus jogos no Serra Dourada, já há algum tempo disputa partidas em seu próprio estádio. O Aile Pinheiro, também conhecido como Serrinha. O mascote oficial do Esmeraldino é o Periquito. O Grêmio é mais um clube que estava na Série B temporada passada e, reforçado com o astro Luiz Soares, continua mandando seus jogos em sua arena. O mascote oficial do Tricolor gaúcho é o Mosqueteiro. Vice-campeão em 2022, o Internacional, sempre muito forte em seus domínios, promete mais uma vez ser quase imbatível no Beira Rio. O mascote do Colorado é o folclórico Saci Pererê. Atual campeão, o Palmeiras obviamente será um dos candidatos ao título e o moderno Allianz Park mais uma vez será fundamental para o clube alcançar seus objetivos. O Palmeiras oficialmente possui dois mascotes, o Periquito e o Porco. O Red Bull Bragantino vai para a sua quarta temporada seguida na Série A e é no estádio na Biabichedi que o clube continua mandando seus jogos. São dois mascotes, o histórico Leão e o Touro, que foi adotado após a parceria com a Red Bull. O Santos costumeiramente manda seus jogos na Vila Belmiro, mas com a iminente reforma que o estádio passará, o Peixe firmou um acordo com a Portuguesa e também mandará seus jogos no estádio do Canindé. Embora seja apelidado de Peixe, o mascote oficial do Santos é uma baleia. O Morumbi é o maior estádio particular de São Paulo, sendo também um dos maiores do Brasil e é lá onde o tricolor há anos manda suas partidas. O mascote oficial do São Paulo é o Santo São Paulo. Após dois anos na segunda divisão, o Vasco está de volta à elite e é em São Januário que o Cruz Maltino continua mandando seus jogos. O mascote do Vasco é o Almirante. Agora vamos conhecer os estádios e mascotes dos clubes que disputaram a Série B de 2023. O ABC não disputava a Série B desde 2017 e é no estádio Maria Lamas Farache, o popular frasqueirão, que o clube vem mandando seus jogos. O mascote oficial do ABC é o Elefante. O Atlético Goianiense é um dos que veio rebaixado da Série A e muito conhecedor de Série B deve brigar pelo acesso. Seus jogos serão disputados no estádio Antônio Ascioli. O mascote do clube é o Dragão. O Havaí também veio rebaixado da Série A e, assim como o Goianiense, sempre briga pelo acesso quando está na Série B. Seus jogos continuam sendo disputados na ressacada. O mascote oficial do Havaí é o Leão. O Botafogo de Ribeirão Preto foi um dos que subiram temporada passada e a missão é de se manter na Série B, embora brigar pelo acesso está sempre nos planos. O clube manda seus jogos no estádio Santa Cruz. O mascote oficial do Botafogo é a Pantera Negra. Para muita gente, um dos com rebaixamento inesperado na Série A temporada passada, o Ceará mandará seus jogos na Arena Castelão e, sem dúvida alguma, brigará pelo acesso. O mascote do clube é o Vovô. Frequentadora da Série A tempos passados, a Chapecoense continua mandando seus jogos no caldeirão da Arena Condá. O mascote do clube é o Índio Condá. O CRB é um dos clubes que mais disputou a Série B na história e, sem dúvida alguma, o estádio Rei Pelé já recebeu diversas partidas da segunda divisão. O mascote oficial do clube de regatas Brasil é o Galo de Campina. O Criciúma, há muitos anos, fica entre Série B e Série C e, desde 2014, não joga Série A. E é no estádio Heriberto Hilsson que o clube manda seus jogos. O mascote oficial do Criciúma é o Tigre. O Guarani, que já foi campeão brasileiro da Série A, manda seus jogos no Brinco de Ouro. E há muitas temporadas na segunda divisão, vem apenas fazendo figuração. O mascote do clube é o Índio. O Ituano, temporada passada, quase subiu para a Série A, mas no jogo decisivo contra o Vasco, acabou perdendo a vaga em pleno estádio Novelli Júnior. O mascote oficial do Ituano é o Galo. O Juventude foi o pior time da Série A temporada passada e, mesmo com a ajuda de seu estádio, o Alfredo Giacone, não conseguiu evitar o descenso. O mascote do clube, que promete brigar pelo acesso, é o Periquito. O Londrina, pelo segundo ano seguido, jogará a Série B e, mesmo com a ajuda do Estádio do Café, o clube começou mal a temporada, já eliminado da Copa do Brasil e não indo longe no estadual. O mascote oficial do Londrina é o Tubarão. O Mirasol, que manda seus jogos no estádio Municipal Campos Maia, pela primeira vez em sua história, jogará a Série B. E o acesso em 2022 foi garantido após ser campeão da Série C. O mascote oficial do clube é o Leão. O novo Horizontino, que manda seus jogos no estádio Jorge Ismael de Biasi, escapou do rebaixamento temporada passada na última rodada. E a esperança para esse ano é que tudo seja diferente. O mascote do clube é o Tigre. A Ponte Preta, que já há algum tempo não disputa a Série A, aposta no Moisés Lucarelli para conseguir o acesso. Estádio que sempre costuma ser peça fundamental. A Macaca é o mascote oficial da ponte. Quinto colocado na Série B de 2022, o Sampaio Correa, que eu gostaria muito de ver disputando a Série A, manda seus jogos no estádio Governador João Castelo, o popular Castelão de São Luís. O mascote do clube é o Tubarão. Forte candidato ao acesso, o esporte promete ser imbatível na Ilha do Retiro, estádio mítico e palco de grandes alegrias. O mascote do clube é o Leão. A cidade de Tombos, onde reside o Tombense, não tem estádio que atenda às exigências da CBF para disputar a Série B. Então, o clube manda seus jogos no Soares de Azevedo, que fica na cidade de Moriaé. O mascote do Tombense é o Gavião Carcará. O Vila Nova, assim como o Goiás, costumava mandar boa parte de seus jogos no Serra Dourada, mas, assim como o rival, agora manda seus jogos em seu próprio estádio, o Onésio Brasileira Alvarenga. Tigre é o mascote oficial do Vila Nova. O Vitória, que vem passando por uma fase conturbada, não é visto como um dos candidatos ao acesso, mesmo com a ajuda de seu estádio, o Barradão, onde é sempre muito forte. O mascote oficial do Vitória é o Leão. Agora vamos conhecer os estádios e mascotes dos 20 clubes que disputarão a Série C do Brasileiro em 2023. O Autos do Piauí, que por muito pouco não foi rebaixado na Série C temporada passada, manda seus jogos no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, em Teresina. O mascote do clube é o Jacaré. Fundado em 2019, o Amazonas pela primeira vez em sua história disputará a Série C, e é no Estádio Municipal Jornalista Carlos Amit que o clube mandará seus jogos. O mascote do Amazonas, a onça-pintada, está bem visível em seu escudo. O América de Natal retorna a Série C após anos na Série D, e o retorno foi em grande estilo, já que foi campeão da 4ª divisão temporada passada. O clube manda seus jogos na belíssima Arena das Dunas. O mascote do América é o Dragão. A Aparecidense de Goiás, pelo segundo ano seguido, jogará a Série C, e é no Estádio Aníbal Batista de Toledo que o clube manda seus jogos. O mascote da Aparecidense é o Camaleão Azul. Há muitos anos, o Botafogo da Paraíba vem disputando a Série C, e já chegou a hora do clube beliscar uma vaga na Série B, já que costuma se dar bem no Estádio Almeidão em João Pessoa. O mascote do Belo é o Xerife. O Brusque foi um dos rebaixados na Série B temporada passada, e é no Estádio Augusto Bauer que o clube mandará seus jogos na Terceirona. O mascote do Brusque é o Marreco. O Confiança, pelo segundo ano seguido, marca a presença na Série C, e é no Estádio Lourival Batista, ou Batistão, que o clube manda suas partidas. O mascote oficial do time sergipano é o Dragão. O CSA acabou rebaixado na Série B temporada passada na última rodada, e é no Rei Pelé onde o clube buscará o retorno para a segunda divisão. O pássaro, Azulão, é o mascote oficial do CSA. O Figueirense, que está em má fase já há algum tempo, pelo terceiro ano seguido jogará a Série C, e como de costume, seus jogos serão disputados no Orlando Scarpelli. O mascote oficial do Figueira é o Furacão. Em 2023, o Floresta do Ceará jogará a Série C pela terceira vez seguida, e é no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, que o clube mandará seus jogos. O mascote do Floresta é o Lobo. Desde 2020, o Manaus vem disputando a Série C, mas em nenhuma ocasião andou perto de conquistar o acesso. É na Arena da Amazônia onde o clube mandará seus jogos. O mascote do Manaus é o Gavião Real. O Náutico foi o pior clube da Série B de 2022, afinal foi rebaixado na Lanterna, e com a ajuda do Estádio dos Aflitos, pretende fazer uma boa Série C e retornar à segunda divisão. O mascote do Náutico é o Gambá Otimbu. Se o Náutico foi o Lanterna da Série B de 2022, o Operário do Paraná foi o vice-lanterna, e mandando seus jogos no estádio Germano Kruger, pretende retornar à Série B. O mascote oficial do Operário é o Fantasma. O Pai Sandu vem mandando seus jogos no estádio da Curuzu, que é de sua propriedade, mas em jogos de maior apelo, o clube irá jogar no Mangueirão, que após passar por reformas está liberado. O mascote do Papão é o Lobo. O Pouso Alegre de Minas Gerais pela primeira vez irá disputar a Série C, e é no estádio municipal Gino Maria Rossi, o popular Manduzão, onde o clube mandará seus jogos. O mascote oficial do Pouso é o Dragão. O Remo, assim como o rival Pai Sandu, também vem mandando seus jogos em seu próprio estádio, o Bainão, e quando tiver partidas de maior apelo, irá disputá-la no Mangueirão. O mascote oficial do Remo é o Leão. Fundado em 2004, o São Bernardo de São Paulo vai jogar a Série C pela primeira vez em 2023, e é no estádio 1º de maio que o clube disputará seus jogos. O mascote do Bernou é o Tigre. Desde 2019, o São José de Porto Alegre vem jogando a Série C, e com a ajuda do estádio Passo de Areia, quase subiu de divisão justamente em 2019. O mascote do clube está estampado em seu nome, o São José. O Volta Redonda, que fez um bom campeonato carioca, pode ser visto como um dos candidatos ao acesso, e é no Raulino de Oliveira que o clube manda seus jogos. O Ipiranga de Erexim, semifinalista do Campeonato Gaúcho, desde 2016, vem marcando presença na Série C, e é no estádio Colosso da Lagoa que o clube manda seus jogos. O mascote oficial do Ipiranga é o Canário. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então deixa também o que você achou nos comentários. Tchau. 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 Tchau.